Oh, venha a nós, Senhor Jesus, no Espírito nos manda a luz, em graça queiras nos guardar, pela verdade nos guiar. Nos lábios põe-nos Teu louvor, nas almas o Teu grande amor. Oh, faz-nos na fé crescer, e Teus caminhos conhecer. Até cantarmos com os céus, é santo, é santo nosso Deus, e vermos Tua glória e luz, em esplendor, Senhor Jesus. Ao Pai, ao Filho, honra e louvor, ao Espírito Consolador, eternamente, o Trino Deus, louvemos com os anjos seus. Tua glória e luz, amém.